Deixa eu te perguntar, qual é o prédio mais alto que você conhece? 20, 50, 100 andares em São Paulo, em Dubai? E se eu te disser que existe um prédio com 170 quilômetros de tamanho? Para você ter uma ideia, essa é a largura da Flórida, indo do Atlântico até o Golfo do México. É como você ir e voltar de São Paulo a Campinas. E esse prédio começou a ser construído agora e eu quero te falar mais sobre ele. Bom, a tendência de verticalização das grandes cidades começa no final dos anos de 1880 e vai até início dos anos de 1920, mais ou menos. Os edifícios, os maiores edifícios do mundo, saltaram de 30 para 120 andares e começaram a ser construídos principalmente em Chicago e Nova York. Principalmente por dois fatores, os avanços na tecnologia de construção e no encarecimento do preço dos terrenos, que acabou incentivando também a verticalização. Mais tarde, no início dos anos 2000, países como China, Singapura e Emirados Árabes começaram a bater os recordes de tamanho de prédios. E hoje, olha, os quatro prédios mais altos do mundo são esses. Em quarto lugar, está o Pingna Finance Center, em Shenzhen, China, com 115 andares e 600 metros de altura. Em terceiro lugar, o Makkah Royal Clock Center, na Arábia Saudita, com 120 andares e 601 metros. O segundo lugar é do famoso Shanghai Tower, em Shenzhen, China, com 128 andares e 632 metros. Mas o primeiríssimo lugar e recorde absoluto até hoje é do Burj Khalifa, em Dubai, no Emirados Árabes, com 163 andares e 828 metros. No Brasil, o prédio mais alto do país está em Balneário Camboriú, atualmente com 66 andares. Mas qual o futuro dos prédios residenciais? Você acha que eles vão continuar crescendo para cima ainda mais indefinidamente? Na visão de futuro da empresa Neon, fundada pelo príncipe saudita, Mohamed Bin Salam, não é hora mais de pensar apenas nos prédios, mas em todo o seu entorno. O atual modelo de crescimento das cidades esbarra em muitos problemas. Supressão de vegetação, poluição, consumo de água, de energia, trânsito, questões de mobilidade, gerenciamento de lixo e acesso e entrega dos serviços públicos. Então, pensando nesses problemas atuais, também nas necessidades futuras e nas mudanças de comportamento do cidadão de uma cidade daqui a 30 anos, a Neon lançou o projeto imobiliário mais audacioso do mundo, o D-Line. Por que o D-Line é um projeto tão revolucionário? Porque ele é muito mais do que um prédio gigantesco. Ele é uma cidade toda concentrada e planejada. Ela é construída entre dois prédios espelhados que tem 170 quilômetros de comprimento, 200 metros de largura e 500 metros de altura. Nos dois prédios estarão os imóveis residenciais, comerciais e espaços públicos. E, entre eles, as áreas comuns, como os jardins, as praças, as áreas de convivência, as áreas de lazer. Ao ver as primeiras imagens, elas me lembraram uma colmeia de abelhas em três dimensões, onde os habitantes circulam vertical e horizontalmente. E, além disso, o D-Line foi projetado em blocos, como se fossem bairros, onde os moradores podem acessar qualquer coisa do dia a dia, como trabalho, casa, escola, lazer, academia, supermercado, andando no máximo cinco minutos. Por isso, a cidade não precisa de carro. Ela vai ter, no máximo, essas soluções modernas de mobilidade com pequenos veículos elétricos, como bicicleta, patinete. Em vez de carros, um sistema de passarelas, calçadas, para que as pessoas que precisam possam usar um equipamento elétrico. Mas quem precisa se deslocar de um bloco ao outro, ou seja, de um bairro ao outro, ou então entre os 170 quilômetros da cidade, vai contar com um trem elétrico de alta velocidade, que vai viajar a 512 quilômetros por hora e é capaz de percorrer os 170 quilômetros do D-Line em apenas 20 minutos. Quando terminado, o D-Line vai abrigar uma população de 9 milhões de pessoas. É seis vezes a população da ilha de Manhattan, ocupando apenas 34 quilômetros quadrados, ou seja, quase metade da ocupada pela ilha. Se Manhattan fosse reconstruído hoje, nesse paradigma de zero gravidade, ela ia ocupar apenas 5% do território que ocupa hoje, liberando 95% para permanecer como área de cobertura natural. E essa questão da supressão ou da preservação da cobertura vegetal, hoje é um dos assuntos muito em questão, levando em consideração o aquecimento global. Mas ela é especialmente importante para os países do Oriente Médio, onde predomina um clima árido e um solo desértico. Com essa solução de concentração da cidade, os engenheiros têm condição de criar biomas e microambientes controlados em temperatura, umidade, e criar ambientes confortáveis para os seres humanos, para as plantas e para os animais. E o melhor de tudo é que hoje existem soluções para fazer isso de uma forma autossustentável, usando totalmente energia renovável e limpa, um baixíssimo consumo de água, na medida em que vai reciclar grande parte da água que consome, e também um baixíssimo impacto ambiental, zerando praticamente a poluição do ambiente. Mas não é só em arquitetura e meio ambiente em que o Neon pretende revolucionar as cidades. Eles dividiram o projeto em 14 setores, que são liderados por profissionais renomados do mundo inteiro. Em design e construção, além de tudo que eu te falei, eles adotam uma tendência hoje de design centrado no ser humano. Em educação, estão sendo desenvolvidas propostas multicurriculares, que estimulam o pensamento crítico e criativo e um novo digital mindset, ou seja, as pessoas preparadas para o uso total da tecnologia. Em energia, o uso apenas de fontes limpas e renováveis, como energia solar, eólica e hidrogênio. E pela primeira vez, uma cidade inteira está se propondo a usar água salgada, como fonte de abastecimento, no caso, a água do Mar Vermelho. Ela vai ser dessalinizada e, uma vez introduzida no sistema, no fornecimento aos imóveis, ela vai ser reutilizada e retratada para permitir o máximo de uso da água sem nova captação. E existirão outras propostas inovadoras também nos setores de cultura e entretenimento, serviços financeiros, alimentos, onde a produção se pretende fazer em estufa e com hidroponia e microirrigação, saúde, bem-estar e biotecnologia. A cidade também pretende revolucionar as fábricas, a manufatura de uma forma geral, soluções de mobilidade, esportes, tecnologia da informação e turismo. E esse último é um dos pontos mais importantes e talvez seja o centro de um grande projeto chamado Visão 2030 para a Arábia Saudita. Muito parecido com seus vizinhos Qatar e Emirados Árabes Unidos, que procuram reduzir a dependência do petróleo e desenvolver uma grande estrutura imobiliária para estimular, principalmente, o turismo e a atração de negócios internacionais para o seu território. E você deve imaginar que esse projeto custa uma fortuna e é verdade, ele está orçado entre 100 e 200 bilhões de dólares. É muito dinheiro, mas lembrando que o Jeff Bezos poderia construir, tem 150 bilhões de dólares. Ou então, o Erlon Musk também poderia fazer com folga, porque esse tem uma fortuna hoje de 250 bilhões de dólares. E essa mega obra deve gerar 380 mil novos empregos e os primeiros moradores já devem chegar lá em 2024. Bom, sem dúvida, o projeto é arrojado, é revolucionário e tem despertado paixões e ódios. Aqueles que acreditam no futuro e compartilham essa visão estão muito interessados em acompanhar o projeto e até investir quando chegar a hora. Quem é crítico também tem os seus motivos. Lembram de uns 3 ou 4 projetos megalômanos que não deram certo. Ou então, da distopia, que seria uma cidade onde as pessoas seriam controladas por sistemas e pelos governos e tal. Enfim, qual é a sua visão desse projeto? Fato é que grandes investidores que apostam no projeto já estão em contato com a Neon e participando do desenvolvimento do D-Line. Mas e nós, pequenos investidores, será que poderemos também investir no D-Line e participar dessa evolução? Então, se esse assunto te interessa, se você acredita que esse é o futuro das cidades no mundo, seja na Arábia Saudita ou seja em outros países, você pode participar de um grupo de discussão que nós criamos na Talent, formados pelos corretores mais experientes e pelos nossos clientes investidores. Eu vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo. Com esse grupo, a gente vai estar acompanhando as notícias do Neon, vai estar repassando elas em português para vocês e quando pintar a oportunidade de a gente investir individualmente ou talvez coletivamente, a gente vai estar prontinho para agir. E além do D-Line, a Neon lançou também dois projetos revolucionários, um resort de esquina montanha e uma planta, praticamente uma cidade inteira de fábrica de manufatura avançada, no caso, microchips e tecnologia limpa. Se você está interessado em conhecer esses dois projetos, que também são muito bacanas, deixe o seu comentário aí no vídeo e eu volto depois e te conto sobre cada um deles. Se você gostou desse vídeo, então, por favor, deixa aí o seu like. Se quer ver mais vídeos como esse, quer acompanhar tudo o que está acontecendo de real estate no mundo, já sabe, é só se inscrever no meu canal, ativar o sininho e a YouTube te avisa sempre que eu lançar um vídeo novo. Você me conhece, sou Ricardo Molina, sou broker da Talentista Imobiliária aqui na Flórida, onde uma nova vida te espera. Até o próximo vídeo. Tchau!